Não tem necessidade de falar, vamos fazer isso. Não vou ficar tão próximo, quando tenta soltar a magia, ele solta o outro botão e passa. Quando não é isso, vem virado um satanás com aquela porra daqueles copes X lá dele, cheio de arma, pelo amor deus, o cara tem que tentar ser impecável. Na moral, eu não sei como é que acaba com deixar o bonequinho tão forte assim.